Então, gente, boa tarde, né, é um prazer poder estar aqui, obrigado pelo convite do Telesaúde e essa oportunidade de estar podendo conversar um pouco com vocês sobre esse tema, que é um tema, enfim, complexo, difícil, mas que, sem dúvida nenhuma, atinge a realidade de todo mundo que trabalha, especialmente na atenção primária à saúde. E aí a minha ideia, na verdade, minha proposta com vocês hoje é fazer essa conversa e, de certa forma, fazer uma provocação para vocês sobre uma perspectiva de olhar a saúde mental a partir da atenção primária à saúde. Então, eu fiz uma apresentação aqui e eu queria compartilhar com vocês, deixa eu só, a ideia, então, é falar sobre essa noção de desmedicalização da atenção à saúde mental e aí a gente vai ter que, vou explicar para vocês primeiro, vou tentar compartilhar com vocês primeiro a ideia do processo de medicalização do cuidado, o que que ele significa, quais são os conceitos que estão envolvidos, quais são as implicações disso e como é que a gente trabalha, então, essa ideia de desmedicalização da atenção à saúde mental. Eu sou Marcelo Fialho, sou médico-psiquiatra, atualmente estou supervisor, coordenador da residência de psiquiatria aqui do município de Florianópolis, essa é uma residência que começou esse ano, uma residência recente, a gente tem aqui na Secretaria Municipal de Saúde algumas residências, medicina de família, medicina de urgência e agora a gente tem de psiquiatria, além da residência multiprofissional de saúde da família. E aí a primeira coisa que eu queria trazer, então, para vocês é essa ideia do que a gente está falando quando a gente está discutindo medicalização da atenção em saúde mental, medicalização do cuidado, medicalização da sociedade. Então é importante trazer para vocês as ideias de que alguns pensadores, especialmente o pessoal da antropologia e da sociologia, já desde a década de 60, vem fazendo uma discussão a respeito desse processo, que parece estar envolvido já no movimento de industrialização da sociedade. Então, se a gente pegar os grandes pensadores que falaram sobre isso, as produções que a gente tem, eles associam esse processo de medicalização da saúde, do cuidado, da atenção ao processo industrial. E a gente tem aqui o Peter Conrad, que é um americano, que vai falar sobre definir a medicalização da sociedade como um processo pelo qual problemas não médicos se tornam definidos e tratados como problemas médicos, usualmente em termos de doenças e desórbios. A gente tem também uma definição aqui desse cara, que ele é Le Breton, é David Le Breton, ele é sociólogo, antropólogo francês, trabalha na Universidade de Estrasburgo, e que diz, por exemplo, essa é uma frase dele, numa entrevista, que diz, agora vivemos assim, para escapar do sono ou adormecer, para se excitar ou reduzir a excitação, para promover alegria ou reduzir a euforia, basta recorrer à gestão farmacológica dos problemas existenciais. Esse aqui é Silvio Benelli, é brasileiro, desenvolve um trabalho também nesse campo, e aí ele faz aqui um contraponto, ampliando a ideia, porque às vezes o que a gente vê, o que eu escuto ser discutido com o processo de medicalização da sociedade, às vezes se confunde na fala das pessoas com o uso de medicamentos. Então, o que a gente vê, 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 não é isso que a gente está se referindo, gente, a gente está se referindo a um processo muito mais amplo que esse. A gente está se referindo a um processo social, cultural, que transforma experiências da vida em quadros clínicos diagnosticáveis, em uma área de interesse da saúde, da medicina, como um campo ampliado, não especificamente só da medicina, e não especificamente da questão do uso de medicamentos. A gente está falando de um processo que envolve muito mais do que o uso de medicamentos. E aqui o Benelli vem esclarecer isso para nós, dizendo que o que pode significar, perguntando, na verdade, o que pode significar abundante literatura de autoajuda, esoterismo, práticas alternativas, de orientação mais psicológica ou mais espiritual, que floresce já há um bom tempo no mercado editorial. Qual é a demanda que essas tecnologias de si vêm atender? Como se aceita com naturalidade, inclusive solicitando-se com avidez, essa psicologização prescritiva da existência humana? Então, falando também desse processo de psicologização da existência humana e da psicologização dos problemas e dos sofrimentos, que entra como uma sub-área dentro do processo de medicalização da sociedade. Só para a gente ter uma noção um pouco mais ampliada do que a gente está querendo dizer. Aqui o Edvaldo Souto. Isso aqui é fruto de um seminário da Fundação Universitária de Rio Grande, de 2009. Foi um trabalho bastante importante e teve um marco importante nessa discussão no Brasil. E o Edvaldo dizia o seguinte naquela época. Basta o sujeito insinuar algum desconforto, dizer que passa por uma fase difícil, como a perda de um parente, o fim de um relacionamento afetivo, alguma dificuldade no trabalho, a ameaça de perder o emprego ou a falta de dinheiro nesses tempos de crise financeira internacional. Basta dizer que está estressado, que deseja emagrecer, melhorar o rendimento esportivo ou sexual, para ter o pleno direito à sua dose diária adquirida com ou sem recomendação médica de felicidade química. Então, acho que esse é um início que eu queria trazer para vocês, desses profissionais e desses pensadores que trabalham mais no campo da sociologia e da antropologia, que trabalham com a questão da sociedade e da cultura. Mas eu queria trazer também para vocês uma discussão já lá de 1975 com uma das pessoas que mais produziu sobre esse tema, sobre a medicalização da sociedade, e que, de certa forma, difundiu a discussão do que a gente chama de iatrogênio, ou iatrogenia, ou iatrogênese, que foi o Illich. O Illich produziu muita coisa nisso. Esse é um livro importante do Illich, um livro fundante dessa discussão, que se chama A Expropriação da Saúde, Dois Pontos Nêmesis da Medicina. E aí o Illich vai discutir três grandes grupos de iatrogênese que este processo de medicalização da saúde, de medicalização da existência, da sociedade, produz. Por um lado, ele vai dizer que esse processo vai criar uma iatrogênese clínica, ou seja, ela amplia os danos produzidos às pessoas por meio de intervenções diagnósticas e terapêuticas desnecessárias, exageradas, inadequadas, não indicadas adequadamente. Ele vai falar que esse processo vai gerar também um processo de iatrogênese social, que seria um dano produzido pela produção de desarmonia entre as pessoas e o meio social. E aí ele ressalta bastante a perda de autonomia na ação e controle do meio, colocando as pessoas numa situação de passividade frente à sua situação de vida, a expropriação da saúde enquanto responsabilidade das pessoas, ou seja, ninguém mais tem responsabilidade pelo cuidado de si, e esse cuidado passa a ser terceirizado completamente para um profissional de saúde, ao sistema de saúde. E ele falava na disseminação do papel de doente como um ser submisso à autoridade médica. E aí ele entende a autoridade médica como autoridade do profissional de saúde, hoje a gente pensando de forma mais ampliada. E ele falava também na iatrogênese cultural, que vem a ser então essa perda da capacidade das pessoas em lidar com o adoecimento e com a morte. A gente percebe claramente, quem trabalha na saúde, quem, enfim, já tem uma história de vida um pouco mais longa, o quanto mudou esse processo de responsabilizar-se para lidar com o adoecimento e com a morte. Eu quero dar um exemplo bem simples para vocês. Isso tem a ver, entendam, quando eu estou falando isso, estou falando isso sobre uma perspectiva de compreensão de fenômenos sociais. Não é uma crítica a ninguém especificamente, ou nem a nenhum profissional, ou, enfim, nem ao sistema como um todo. É compreender o que esse fenômeno de medicalização vem produzindo. E aí é claro que isso está associado a outros fenômenos sociais importantes. Se a gente pensar, por exemplo, que há 40 anos atrás, uma mulher que tivesse um filho tinha a possibilidade de uma série de recursos sociais do seu vínculo social familiar, irmãs, tias, mães, avós, havia uma família mais ampliada, que tinha conhecimento, que tinha experiência no acompanhamento do desenvolvimento de uma criança, e que dava um suporte para essa mulher quando ela tinha um bebê, e isso fazia com que ela tivesse maior autonomia em lidar com as intercorrências do desenvolvimento de uma criança, a mudança do... Vamos pensar assim. A mudança da estrutura do núcleo familiar, de famílias com várias pessoas, para famílias mononucleares, para famílias onde muitas vezes você só tem o pai, a mãe, a criança, muitas vezes, mulheres que têm a responsabilidade única pelo acompanhamento, por levar adiante uma família, você pensa o quanto essa pessoa perdeu de capacidade e de autonomia para poder dar soluções para questões e dúvidas do desenvolvimento de uma criança, que antes eram dadas pelos seus vínculos familiares e vínculos sociais, e que hoje passam a ser completamente terceirizados, por exemplo, para o sistema de saúde, enfim, e por toda uma vasta literatura, que é isso que lá o Benelli está criticando no início, de como dar cuidado e suporte a essas situações. Trazendo essa discussão especificamente para o campo da saúde mental, eu acho que é importante que a gente se dê conta da amplitude, da grandiosidade do que a gente está tratando. Eu trago aqui uma fala da Margaret Chan, que foi diretora da OMS em 2015, onde ela colocou, naquele momento, a questão da saúde mental como um grande desafio mundial, dizendo que os sistemas de saúde em todas as partes do mundo vão enfrentar desafios enormes para oferecer cuidados e proteger os direitos humanos de pessoas com transtornos mentais, transtornos neurológicos e aqueles transtornos relacionados ao uso de substâncias. Os recursos disponíveis são insuficientes e não estão distribuídos de forma equitativa, além disso, são utilizados de forma ineficiente. A Margaret Chan chama a atenção de que não é só uma questão de falta de dinheiro, é uma distribuição inadequada para intervenções, quando você pensa o sistema de saúde, quando você pensa em que investimento você faz no sistema de saúde para o cuidado em saúde mental, o que ela está dizendo é que existe uma inequidade, uma distribuição inadequada dos recursos. E aí, uma forma de a gente poder compreender isso é, por exemplo, o autoinvestimento de que os sistemas de saúde fazem, por exemplo, em intervenções farmacológicas. Boa parte do orçamento anual de sistemas de saúde com relação à saúde mental é única e exclusivamente para financiamento de psicotrópicos. Pensando essa como uma principal ou maior intervenção disponível. Então, não são distribuídos de forma equitativa e são utilizados de forma ineficiente. Aqui, já fazendo uma crítica, por exemplo, à questão da utilização inadequada de medicamentos em quadros, em situações de saúde mental, onde a gente não tem evidências de que o uso dessas substâncias vão realmente fazer alguma mudança de resultado na vida daquela pessoa. Então, um exemplo claro para isso é, por exemplo, você prescrever antidepressivo para depressões leves a moderadas, ou prescrever antidepressivo para ansiedades leves a moderadas. Não há qualquer evidência de que isso vai resultar em melhora da qualidade de vida dessa pessoa. Pelo contrário, às vezes a gente tem uma piora da qualidade de vida, porque essa pessoa, além de não melhorar, ela vai ter que lidar com todos os efeitos adversos do uso dessas substâncias. Como consequência, a grande maioria das pessoas com esses transtornos não recebem nenhuma forma de cuidado. E aqui estamos pensando de cuidado efetivo. Essa é uma editorial dessa revista, da PLOS, que é uma revista que trata muito das questões de saúde mental como um todo, e que fizeram uma discussão muito interessante a respeito do paradoxo da saúde mental. O que a editoria dessa revista discute é que, para alguns pesquisadores, o campo da saúde mental vai expressar uma situação singular entre todos os outros campos da saúde. porque, simultaneamente, a saúde mental se destaca pelos extremos de tratamentos excessivos, desnecessários e atrogênicos, por um lado, e por outro, por deixar de reconhecer e validar um volume expressivo de condições que cursam com grave sofrimento e prejuízo pessoal, familiar e social. O que eles estão querendo dizer aqui? Qual era o objetivo por trás desse editorial da PLOS? Um caminho para compreender esse fenômeno, então, esse paradoxo, é perceber que, ao menos em parte, ele decorre da incompatibilidade entre as necessidades de saúde que as pessoas apresentam e as ofertas de cuidado que o sistema disponibiliza, como complicador de que as próprias pessoas exprimem demandas de saúde e de que, muitas vezes, não correspondem às suas reais necessidades. Eu acho que aqui a gente trata de uma questão bastante complexa. Túlio Franco, psicólogo, pesquisador da Universidade Federal Fluminense, junto com o Carlos Merri, discutem num artigo já hoje bastante clássico o que eles chamam da produção subjetiva da demanda em saúde. O que eles dizem, esses pesquisadores da saúde pública, dizem? As pessoas aprendem a solicitar o cuidado que o sistema de saúde diz para elas que elas devem solicitar. Então, o que eles querem dizer? A gente, as portas do nosso sistema, elas vão se fechando e só permitem determinados tipos de queixas. A gente ensina, como profissional, como sistema de saúde, como serviço de saúde, a gente ensina para a população que só determinadas queixas são validadas. O que acontece na prática? Boa parte das pessoas com sofrimentos existenciais, subjetivos, de discriminação, de conflito, de questões da vida, de sofrimentos que estão relacionados com a vida, eles não encontram escuta nos profissionais, nos serviços e no sistema de saúde. E a gente, então, ensina as pessoas como elas devem se queixar, o que elas devem dizer para serem atendidas. Então, boa parte desse sofrimento, que é um sofrimento existencial, que é um sofrimento social, por situações de vida inadequadas, a gente ensina as pessoas que elas só vão ter atendimento de saúde se elas se queixarem de queixas físicas. Então, isso costuma produzir uma série de pacientes ou de pessoas que passam a se queixar de sintomas físicos quando, na verdade, o seu sofrimento é subjetivo e é psíquico. Então, acho que esse é um fenômeno bastante importante e que diz muito respeito à realidade da atenção primária à saúde. Diz respeito, sem dúvida nenhuma, ao atendimento das situações de urgência, quem trabalha em UPA sabe muito bem o que é isso, mas sem dúvida nenhuma de quem trabalha na atenção primária à saúde. E aí é importante a gente entender que o sofrimento, ele precisa ser compreendido como uma categoria multidimensional. Ele tem uma dimensão física que é a dor, que é a diminuição da função, a falta da função de algum órgão. Então, essa é uma dimensão importante, o prejuízo da função ou a dor é uma dimensão importante no sofrimento, mas não é a única. A gente tem uma dimensão psíquica do sofrimento e aí é importante que a gente lembre que toda saúde também é saúde mental e toda doença também é doença mental. Todo sofrimento também é um sofrimento mental. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou fazendo, claro, uma ampliação dessa discussão para chamar a atenção para vocês que dor de barriga é uma situação de saúde mental, que enxaqueca é uma situação de saúde mental, que hipertensão é uma situação de saúde mental. É uma situação de saúde mental se você entender que essa separação entre mente e corpo, essa separação cartesiana entre mente e corpo, lá do Renascimento, lá do início do modernismo, da modernidade na história, ele não existe na prática. Não existe separação entre mente e corpo. Nós somos um único indivíduo, sujeito, organismo que vive, que habita essas duas dimensões. Então a dimensão psíquica está presente em toda situação de saúde, porque se você tiver um câncer, você tem uma preocupação com relação ao que significa esse diagnóstico, uma preocupação com a morte, uma preocupação com a dor, uma preocupação como é que vai ficar a vida sua e dos seus familiares. Então isso tem um impacto subjetivo que não dá para você dizer que um câncer só tem dimensão física, ele tem uma dimensão psíquica importante, e o sofrimento relacionado a qualquer tipo de câncer é um sofrimento psíquico também. Além disso, qualquer sofrimento também tem uma dimensão social e está relacionada a um tipo de acesso que cada um de nós consegue ter na sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso? A privação de direitos, a privação de acesso à educação, saúde, moradia, como que a gente consegue ter acesso a essas categorias que a gente considera como básicas na constituição do processo de saúde e doença e de se ter saúde, é diferente, é desigual. E aí você vai ter várias pessoas que pela sua situação social não conseguem ter acesso a esses componentes, e isso vai produzir sofrimento, isso vai ter impacto na dimensão psíquica e muitas vezes vai ter impacto na dimensão física. E é fundamental que a gente, como profissional de saúde, e aí pensando que a atenção primária e saúde é o braço mais capilarizado do Estado, se a gente for pensar que o serviço do Estado brasileiro mais próximo da população é uma unidade básica de saúde, é uma UPA, é um serviço de saúde em geral, vocês vão ver que vários desses sofrimentos de dimensão social vão aparecer nas demandas que chegam no atendimento na unidade de saúde. Não sei se eu consigo ser claro no que eu estou querendo dizer para vocês. As pessoas sofrem, e elas sofrem de forma completa. A gente oferece saídas em uma dimensão, nós precisamos aprender a entender como que a gente direciona e consegue primeiro reconhecer que esse sofrimento que a gente tende tem outras dimensões e como é que a gente pode dar o encaminhamento adequado para essas outras dimensões, que talvez a gente não seja o principal ou o melhor profissional que possa fazer, mas a gente precisa compreender para poder dar o encaminhamento, porque senão a gente não está conseguindo dar retorno ou dar uma resposta que seja efetiva para essa pessoa. Isso significa que ela vai, de novo, aprender que para ter acesso a algum tipo de cuidado e atenção, ela precisa recorrer somente à dimensão física. E aí nós caímos lá no trabalho do Merri e do Túlio Franco, de que a gente acaba ensinando as pessoas que elas precisam se queixar de dor para que elas tenham algum cuidado do sistema de saúde. Acho que aqui é mais só para a gente poder pensar essa ideia de que, enfim, em inglês isso é mais fácil da gente poder diferenciar adoecimento de doenças, são palavras diferentes, adoecimento, illness, doença, disease. O adoecimento é o que a pessoa está sentindo quando ela busca atendimento médico de saúde. Então, é o mal-estar que ela sente quando ela busca algum profissional de saúde, isso a gente vai chamar de adoecimento, ou illness, e doença, na verdade, é como que ela volta para casa. Doença é um processo de codificação que nós, como profissionais especializados, damos aos sinais, sintomas que a pessoa apresenta deste adoecimento. Por que é importante fazer essa diferença? Porque, senão, a gente vai estar, e esse é o processo da discussão da medicalização e toda a crítica que se faz, por exemplo, aos manuais diagnósticos estatísticos de saúde mental. Na saúde mental, a gente tem, além da CID, a gente tem o DSM, que é o Diagnóstico Estatístico dos Transformos Mentais, e toda uma crítica que vem se fazendo nos últimos anos ao quanto que situações de sofrimento, que são sofrimentos da vida, que são sofrimentos existenciais, que são dificuldades do humano, estão sendo codificados como doença. Então, essa é uma discussão importante para a gente poder fazer, e a base disso é a gente entender. As pessoas nos procuram pelo sofrimento, pelo adoecimento, pelo mal-estar. Quem vai dizer se isso é uma doença ou não são os profissionais. E aí, se a gente só consegue reconhecer doença, é isso que a gente vai nominar aquilo que a pessoa está trazendo. Se a gente consegue entender que existem outras dimensões do sofrimento, que não é só doença, a gente consegue dar orientações, discutir com as pessoas possibilidades de intervenções que não sejam simplesmente intervenções médicas de saúde. E aí, Sir William Osler, que foi ministro da Saúde do Reino Unido, dizia, muito mais importante saber que tipo de pessoa sofre um adoecimento do que saber que tipo de doença essa pessoa tem. Para a gente ter ideia do impacto disso, é preciso a gente reconhecer que saúde mental é uma questão que impacta grandemente os serviços de saúde como um todo. A Organização Mundial de Saúde, já em 2001, fez um relatório mostrando que os transtornos mentais correspondem a 12% da carga mundial de doenças, porém, correspondem a menos de 1% dos investimentos em saúde. E se a gente lembrar, Margarete Chan falando aí 14 anos depois, ainda esses investimentos são feitos de forma inadequada. Ou seja, provavelmente, grande parte desse 1% de investimentos em saúde que corresponde à saúde mental vão ser únicas exclusivamente no uso de psicotrópicos. No Brasil, transtornos mentais são a terceira carga de doenças atrás apenas de doença cardiovascular e câncer. Gente, é muito frequente. Sandra Fortes, que é uma psiquiatra, tem um trabalho focado nas questões de saúde mental na atenção primária, professora da UERJ, no Rio de Janeiro, fez o doutorado dela em Petrópolis, ali na região serrana do Rio, e mostrou que 60% das pessoas que estavam numa unidade básica de saúde de Petrópolis, em qualquer momento, buscando um atendimento em saúde, prestem atenção, elas estavam lá por qualquer outra causa, elas estavam lá buscando um atendimento em saúde. quando investigadas, 60% das pessoas que estavam numa unidade básica de saúde de Petrópolis tinham uma condição de saúde mental que necessitava de investigação e de intervenção específica. Então, vocês prestem atenção no impacto que é isso na realidade do trabalho de vocês da atenção primária. Mais da metade das pessoas que estão numa unidade de saúde aguardando atendimento por qualquer outro motivo, por uma dor, um desconforto, qualquer outra coisa que venha como queixa de saúde, 50% delas têm uma questão de saúde mental que exige investigação e uma intervenção específica. Então, isso é muito frequente e a gente não se dá conta disso, ou pelo menos os sistemas de saúde não se dão conta disso. Eu acho que os profissionais de saúde, cada vez mais, têm se apercebido disso, embora os sistemas de saúde não reconheçam. desses transtornos mentais, os mais frequentes, então, vão ser 35% deles vão ser transtornos depressivos, 28% vão ser transtornos de ansiedade e 7% são transtornos decorrentes do uso de álcool. Então, se a gente for pensar na grande carga de transtornos mentais, especialmente os que chegam na atenção primária, se a gente pensar em transtornos depressivos, ansiedade e decorrentes do uso de álcool, a gente está pegando aí a grande parte dos casos que buscam ajuda na atenção primária. Acho que é importante a gente entender um pouco, acho que já teve uma, pelo que eu acompanhei aqui da programação, já teve uma web palestra sobre transtornos mentais comuns, foi o Lucas Renaud que falou sobre isso, e aí eu queria só colocar que esses estudos aqui que eu fiz o levantamento, são três estudos diferentes, são autores diferentes aqui, falando que transtornos mentais comuns em populações de áreas atentidas pelas equipes ou pela estratégia de saúde da família, revelaram prevalências que variam entre... 7 a 35% das pessoas que estão em área de abrangência da estratégia de saúde da família têm transtornos mentais comuns. E aí eu acho que, enfim, eu não quero invadir aqui a discussão que o Lucas já deve ter feito com vocês, mas eu estou aqui querendo focar em transtornos mentais comuns, principalmente como aqueles quadros inespecíficos que nem fecham o diagnóstico da SID ou do BSE. São sofrimentos psíquicos inespecíficos, desconforto, mal-estar, que gera lá, quando o editorial da PLOS diz que a gente não consegue reconhecer boa parte desses sofrimentos, ele está falando sobre isso, boa parte do sofrimento que chega psíquico, ele nem tem características suficientes para você chegar e conseguir estabelecer um diagnóstico de transtorno depressivo ou transtorno de ansiedade ou qualquer que seja outros desses diagnósticos. Mas isso não significa que ele não traga prejuízo na vida das pessoas, que ele não seja uma carga importante de sofrimento de sofrimento e de dificuldade para a pessoa na vida, da qualidade de vida das pessoas. No contexto da atenção primária, principalmente, as condições de saúde mental mais prevalentes vão ser aquelas em que não é possível se estabelecer um diagnóstico e que o sofrimento psíquico vai estar relacionado a condições precárias de vida, então aí estamos discutindo aqui a dimensão social do sofrimento, pessoas que vivem de forma inadequada, uma condição precária de alimentação, de alojamento, de proteção, de segurança, isso produz sofrimento e não necessariamente a gente tem um CID ou um código do DSM para especificar isso. Condições relacionadas aos ciclos de vida, luto, perdas, e aí a gente vai ter um cara que eu acho superinteressante, se vocês tiverem oportunidade de ler a respeito, é um cara que se chama Erickson, Eric Erickson, e que fala sobre desenvolvimento humano, e o Erickson vai dizer que o processo de desenvolvimento humano é um processo de luto e de perdas. À medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente precisa ir fazendo um luto sob determinado período de vida que a gente está fazendo. Então, na passagem da primeira infância para a segunda infância, da segunda para a terceira, depois para a adolescência, para a idade adulta, cada momento desses é um momento, sim, de expectativas, de desejos, de vontades, de crescimento, mas também um momento de luto e de perda. E aí é importante a gente entender que isso faz parte. Então, o Erickson vai dizer claramente que sofrer faz parte do desenvolvimento humano. E aí eu lembro bastante, que agora, como é que eu vou lembrar o nome aqui do autor, Rubens Alves. Rubens Alves dizia de uma maneira muito clara, ostra feliz não faz perda. O que o Rubens Alves estava dizendo com isso? Não tem como a gente crescer, se desenvolver e amadurecer sem sofrimento. Então, entender o sofrimento somente como doença, como transtorno, como problema, é uma visão muito reduzida do que seja o desenvolvimento do ser humano. A questão de conflitos, e aí quem trabalha na atenção primária, como você, sabe claramente o quanto que boa parte dos sofrimentos envolvidos nas pessoas que vocês atendem, estão relacionados a conflitos, conflitos intrafamiliares, conflitos entre vizinhos, conflitos relacionados com o trabalho, com patrões, com empregados. E, sem dúvida nenhuma, cada vez mais, a questão das violências e o quanto as violências impactam no sofrimento psíquico. E aqui a gente está falando de situações de violência física, emocional, sexual, violências relacionadas a assaltos, violências relacionadas a, enfim, a discriminações, a ofensas, a, enfim, todo um processo que produz enorme desconforto, sofrimento, e que não vai ter um diagnóstico específico para isso. Então, é sobre isso que eu queria chamar a atenção de vocês. E aí, me dirigindo mais um pouco para então, bom, mas então, o que a gente faz, numa situação dessas, onde a gente entende que existe um processo que é social, cultural, de medicalização de questões da existência, ou seja, de busca, primeiro de transformação e identificação desse sofrimento que é da existência, que é da vida, em doenças, e aí a busca das pessoas que vão se identificar, e hoje, enfim, com o acesso à informação de forma bastante irrestrita, as pessoas já chegam, muitas vezes, com seus próprios diagnósticos e propostas de intervenção para vocês. Então, às vezes, a gente leva mais tempo desconstruindo isso do que propriamente fazendo uma orientação. Mas, bem, como que a gente vai pensar em propostas que levem a uma desmedicalização desse processo? Em primeiro lugar, poder reconhecer essas dimensões diferentes do sofrimento, entender que o sofrimento tem dimensões que não são só físicas, tem dimensão psíquica e tem dimensão social, conseguir reconhecer isso, não tentar buscar, não patologizar esse sofrimento no primeiro movimento, e aí pensar que existem algumas técnicas de intervenções que ajudam a gente a poder lidar com esses sofrimentos, que não seja única, exclusivamente, através de uma prescrição de medicamento, ou da prescrição de uma psicoterapia, entendendo que também temos, vamos voltar lá para o BNL, e também devemos evitar a ideia de que todas as pessoas precisam fazer psicoterapia, entendendo que esse processo de psicologização da vida é tão danoso quanto o de medicalização, inclusive faz parte desse processo de medicalização da vida. E aí, nas intervenções psicossociais na PS, a primeira coisa é que a gente precisa ter uma clareza de como a gente faz o acolhimento das pessoas que chegam e tem alguma referência para estratificar risco e vulnerabilidade, gente. Porque se a gente não consegue estratificar os riscos e a vulnerabilidade, a gente fica com muita dificuldade de poder entender, primeiro, se essa pessoa deve ser atendida na atenção primária, e se for, que tipo de intervenção a gente deve propor para essas pessoas. Então, existem várias propostas de instrumentos para a estratificação de risco e vulnerabilidade, não é esse o meu ponto hoje com vocês, mas aqui o Estado de Santa Catarina tem uma proposta específica para estratificação de risco e vulnerabilidade em saúde mental que eu recomendo que se vocês tiverem possibilidade, procurem no site da Secretaria Estadual de Saúde, porque eu acho que ajuda bastante a compreender o que eu estou querendo dizer com essa estratificação de risco e vulnerabilidade neste primeiro acolhimento. E a partir daí, tendo uma clareza sobre qual é o risco e a vulnerabilidade daquele sujeito, a gente pode pensar em intervenções que sejam individuais e intervenções que sejam e ou coletivas. E aí, qual é a dificuldade que a gente encontra? A formação da atenção primária, dos profissionais da atenção primária, muitas vezes, não dá ênfase a intervenções para esse tipo de sofrimento. Então, a gente vai ter algumas, eu trouxe aqui algumas que são desenvolvidas especificamente em determinados municípios do Brasil, geralmente experiências que são mais específicas do sistema de saúde inglês, do sistema de saúde canadense, do sistema de saúde australiano, e que os médicos de família e enfermeiros têm formações específicas para esse tipo de intervenção, a gente aqui no Brasil não tem um investimento adequado na formação dos profissionais da atenção primária para essas técnicas de intervenções que poderiam ajudar muito no manejo dessas situações no dia a dia. E aí, entendam, gente, eu não estou aqui propondo nada que seja enfermeiro fazendo psicoterapia, nem médico de família fazendo psicoterapia, não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo intervenções que são generalistas, não de um especialista psicólogo, mas que são simples, efetivas, de pouco tempo, mas que já fazem um direcionamento e uma orientação adequada para o cuidado disso que vão ser esses transtornos mais frequentes que vão chegar na atenção primária. Existe a reatribuição de sintomas somáticos sem explicação médica, que isso é uma técnica simples, eu sugiro a vocês, se não tiveram a oportunidade de ter acesso a essa discussão, existe um documento, um manual, um livro financiado pelo Ministério da Saúde, que se chama Manual de Matriciamento em Saúde Mental, que o PDF está disponível, não tem direito autoral liberado pelo Ministério da Saúde, vocês encontram no Google, Dulce Chiaverini foi a organizadora deste documento, Manual de Matriciamento em Saúde Mental, e que fala especificamente dessas técnicas e descreve claramente, de forma bastante simples e aplicável, como é que a gente utiliza, então, por exemplo, a reatribuição de sintomas somáticos sem explicação médica. Levando, voltando aqui para a discussão inicial, que é essa, na medida que as pessoas aprendem que o sofrimento existencial delas, que o sofrimento psíquico delas, não é reconhecido pelo sistema e pelos profissionais de saúde, elas passam a ter queixas somáticas, então, elas passam a ter dor, elas passam a ter desconfortos que consigam ser reconhecidos como um problema de saúde. E aí, você precisa ensinar, então, a essa pessoa a desfazer este caminho, a ela reconhecer que ela pode ter o seu sofrimento psíquico reconhecido sem precisar ter uma dor física. E aí, entendam, esses fenômenos não são fenômenos que as pessoas desenvolvem voluntariamente, ninguém sai planejando conscientemente fazer isso, elas vão inconscientemente desenvolvendo essa relação de quando estão mal, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista social, quando elas têm um sofrimento, elas acabam expressando esse sofrimento sobre uma dor ou um desconforto físico. E aí, é importante que a gente ajude as pessoas a reorganizarem esse processo e a entender qual é o real sofrimento delas, porque senão elas vão frequentar a unidade de saúde todas as semanas com dor de barriga e vocês vão fazer todos os exames e vão usar todos os medicamentos que vocês têm disponíveis para a dor de barriga e a dor de barriga não vai passar. Terapia de solução de problemas é uma outra técnica que foi desenvolvida no Reino Unido, especificamente para médicos e enfermeiros de família e que tem uma... Na verdade, ela é embasada em terapia cognitivo-comportamental e ela é, na verdade, uma forma de sentar com a pessoa e conseguir que ela priorize quais são as questões que estão mais dificultando a vida dela e, com isso, ela consegue elencar isso e você ajuda a pessoa a conseguir focar naquilo que mais está atrapalhando. com isso, ela tem um direcionamento e ela consegue também deixar de focar o sofrimento dela em sintomas físicos. Terapia interpessoal breve, essa é um pouco mais complexa, também baseada no cognitivo-comportamental, mas que, enfim, se vocês tiverem a oportunidade de olhar esse manual que eu estou recomendando para vocês, vocês vão ter uma descrição bastante clara. para me contradizer um pouco, eu queria dizer que a intervenção breve para a dependência química foi o único dessas intervenções pensadas para profissionais da atenção primária que houve um investimento efetivo do governo federal na formação dos profissionais da atenção primária. Foram vários anos do curso chamado Supera, que era, enfim, que foi desenvolvido pelo pessoal da USP junto com o Ministério da Saúde e que propunha claramente quais eram as intervenções breves que pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e drogas precisavam ter na atenção primária à saúde. Eu não tenho visto mais a discussão do Supera, não tenho visto mais matrículas sendo oferecidas, eu acredito que o curso não está disponível no momento, mas o manual, que é uma série de documentos produzidos, ele é também de direito autoral livre, esse direito autoral foi comprado pelo Ministério da Saúde e está disponível, então se vocês procurarem aí como Supera Curso PDF, vocês vão encontrar esses documentos na internet. E a questão aí também da possibilidade de encaminhamento para atividades de práticas integrativas e complementares, aqui estamos falando das individuais, então vão pensar aqui de fitoterapia ou a possibilidade de auriculoterapia ou mesmo, enfim, intervenções individuais de práticas integrativas, mas também uma coisa que eu tenho, enfim, que já foi mais, talvez, mais disponível na atenção primária e que nos últimos anos a gente vê um enfraquecimento das ofertas, são as ofertas coletivas de intervenção e aí eu estou pensando claramente nos grupos terapêuticos, acho que uma das dificuldades principais é que nós como profissionais de saúde temos zero formação para atividades coletivas, então a nossa formação é muito deficitária nesse campo e aí por isso a gente tem a tendência a não valorizar, a não reconhecer a potência das atividades coletivas ou de, enfim, considerá-las como intervenções de segundo nível ou de segunda ordem quando na verdade a dificuldade é porque as ofertas que a gente vê são ofertas muito pobres, às vezes sem e não por culpa dos profissionais, mas porque não tem uma formação adequada para a condução adequada de grupos terapêuticos, mas sim, a gente tem movimentos bastante interessantes, o Eduardo Vasconcelos, professor da Federal do Rio de Janeiro, também tem um documento bem interessante publicado que vocês vão procurar na internet e podem achar que é manual para grupos de autoajuda ou de mútuo ajuda, que ajuda bastante aos profissionais a pensarem em atividades coletivas e grupos na atenção primária que dão continência a esse sofrimento inespecífico e inclusive faz com que as pessoas não precisem se direcionar para atendimentos médicos seguidos quando o que elas precisam na verdade é de um suporte subjetivo para lidarem com as suas questões de vida existenciais. Oficinas terapêuticas são também pouco frequentes hoje na atenção primária, mas tem um papel bastante importante nos municípios que conseguiram estabelecer, eu tenho uma experiência grande com o Murialdo no Rio Grande do Sul que tem bastante oferta de grupos e oficinas terapêuticas na atenção primária e a gente vê a potência dessas intervenções. A questão de atividade física supervisionada e aí é fundamental a gente entender atividade física regular como uma intervenção de cuidado em saúde mental. Se a gente pudesse pensar numa primeira indicação para ansiedade leve ou moderada, depressão leve ou moderada, atividade física regular tem um papel bastante importante antes mesmo da gente poder pensar em intervenções farmacológicas que tem pouca evidência ou mesmo antes da gente pensar em psicoterapia para pacientes que tenham condição física de fazer atividade física regular é uma boa intervenção de cuidado em saúde mental. A terapia comunitária e aí é uma experiência que já teve também bastante financiamento do Ministério da Saúde é uma proposta de um psiquiatra de Fortaleza eu conheci e fiz formação em terapia comunitária acho uma abordagem bastante útil e adequada mas a gente já não tem mais algum tempo o financiamento da formação dos profissionais da atenção primária em terapia comunitária o que fez com que a gente tivesse aí a descontinuidade dessa oferta e aí pensar também nas práticas integrativas e comunitárias práticas integrativas e complementares na comunidade pensando aí em questões que podem ser feitas em grupo como yoga como meditação como art terapia enfim propostas de práticas integrativas e complementares coletivas bom eu acho que eu estou no meu tempo eu imagino que eu já estou no meu tempo o Djalma eu já estou no meu tempo então eu vou terminar por aqui e deixar um tempinho para a gente poder discutir vou interromper aqui o compartilhamento deixa eu ver se tem alguma dúvida a Cláudia que contribuiu ela colocou muito boa sua fala Marcelo falo muito sobre a psicologização de tudo sentimentos comportamentos realmente bastante interessante essa abordagem sua Marcelo e você acha que esse tema deveria ser trabalhado como prevenção educação em saúde o que você acha Marcelo? Acho sim acho que é uma oportunidade grande da gente poder discutir as questões dessa medicalização da sociedade da saúde da psicologização de saúde em temas de educação e saúde eu acho que isso com isso a gente consegue trazer essa discussão para mais próximo dos nossos colegas e da população como um todo porque esse como a gente está vendo é um fenômeno cultural social então todos nós estamos envolvidos nisso nós como profissionais de saúde também estamos envolvidos nessa lógica é muito fácil a gente levar essa discussão do sofrimento para um processo de medicalização a gente está envolvido nisso também então fazer essa discussão crítica eu acho que é bem importante e se a gente tem oportunidade de discutir isso em educação de saúde acho que é uma a gente não deveria perder aí o pessoal da triagem neonatal que está acompanhando a Cláudia aí se quiser complementar enfim fazer aproveitar um gancho para fazer uma nova pergunta fica à vontade também o pessoal da equipe neonatal da triagem neonatal que está acompanhando elogiou a conversa e aí gostariam de saber como seria uma abordagem dos usuários para desmedicalização em relação aos benzodiazepínicos acho que essa é uma questão bem importante e bem relevante na prática dos nossos serviços de saúde na atenção primária muito frequente e aí a gente tem principalmente na população idosa hoje já uma questão bastante relevante do uso crônico de benzodiazepínicos implicando em prejuízos bastante significativos vocês sabem que uma das questões mais graves do uso a longo prazo de benzodiazepínicos é a questão da diminuição da memória e existem estudos mostrando que predispõem por exemplo ao aparecimento de Alzheimer enfim e aí a questão é como a gente oferta outra coisa para esse sofrimento eu acho que a discussão principal é essa não vai dar para você pensar em retirar benzodiazepínico de alguém se você não oferecer outra possibilidade em troca vocês pensem que se a pessoa está usando benzodiazepínico ela está usando porque ela precisou de alguma maneira suprir a dor ou aliviar a dor o desconforto desse sofrimento e às vezes esse sofrimento como a gente viu não é um sofrimento nem físico é um sofrimento psíquico ou é um sofrimento social e a gente vai a gente vai apafando esses sofrimentos com o uso de medicamentos os benzodiazepínicos sem dúvida tem um papel bastante importante nisso como que você retira benzodiazepínico oferecendo outra coisa em troca não tem como você retirar benzodiazepínico se você não puder oferecer outras intervenções um grupo terapêutico que a pessoa possa vir uma vez a cada 15 dias e onde ela possa falar sobre as questões da sua vida sobre seu sofrimento sobre os conflitos que vive sobre as violências que enfrenta se você conseguir vincular essa pessoa em algum tipo de suporte longitudinal porque não vai ser num atendimento dois atendimentos as pessoas precisam de cuidado longitudinal então se você conseguir vinculá-la a um grupo terapêutico existem vários trabalhos mostrando Murialdo inclusive tem trabalhos mostrando isso que quando você vincula esses usuários crônicos de benzodiazepínico a grupos terapêuticos você consegue ir reduzindo e muitas vezes retirar o benzodiazepínico mas você tem que dar alguma coisa em troca não vai dar para você tirar o benzodiazepínico sem oferecer alguma outra forma de suporte porque o sofrimento segue lá a gente e a pessoa vai precisar de algum recurso para lidar com aquele sofrimento se a gente não oferece nada as pessoas vão recorrer mesmo ao medicamento certo Marcelo aí a Emily Chagas colocou aqui Marcelo sua fala foi bem esclarecedora para mim estou sou residente de serviço social e me deparei na atenção primária com casos que chegaram ao serviço social bem complexos onde os usuários faziam uso de psicofármacos e ao acompanhar essas situações percebi que muito do sofrimento psíquico relatado parecia vir de problemas que eram sociais como fome desemprego entre outros isso me fez fez a profissional aí pensar bastante a questão da desmedicalização da vida social Marcelo se quiseres comentar é isso Emily para mim é muito é muito visível isso vou dar um exemplo claro uma vez em um atriciamento aqui no centro de saúde da prainha tendo uma senhora de 65 anos de idade com uma queixa de insônia não conseguia dormir não conseguia dormir e aí quando a gente vai investigar o que ela não consegue dormir ela mora no morro da mariquinha numa área de invasão numa condição absolutamente precária e a casa dela está para cair a qualquer momento como que a senhora vai dormir Emily tu entende como é que ela vai conseguir relaxar se ela sabe que a casa dela pode desabar com ela dentro da casa a qualquer instante tu entende que assim a queixa vem aí entra de novo lá no paradoxo da saúde a queixa vem como se fosse um problema delimitado de insônia não é uma questão de insônia a pessoa não consegue dormir porque ela não consegue relaxar porque a casa dela ela pode desabar durante a noite e é preciso que ela fique acordada porque se ela estiver dormindo o risco dela morrer no desabamento é maior do que se ela estiver acordada e conseguir fugir quando ela sentir os primeiros movimentos então entende que tem uma questão bastante concreta e real nisso e que a condição era uma condição absolutamente social e que não adiantava nada para escrever um belo de azepínico para aquela senhora certo Marcelo obrigado Emily pela reflexão proposta Marcelo então acho que a gente chega aqui ao final da nossa atividade está muito estranho eu falar sem estar com a câmera gente perdão agradecemos muito a sua participação Marcelo a sua disponibilidade não é a primeira vez que você está com a nossa equipe auxiliando nessas atividades de educação permanente gostaria de te convidar então para fazer um encerramento um fechamento se você quiser reforçar algo que você já tenha dito enfim sugerir algo mais para fechar essa sua participação hoje fique à vontade na verdade já é uma só agradecer a presença de quem enfim se disponibilizou a estar aqui fazendo essa discussão acho que é uma discussão difícil complexa mas sem dúvida nenhuma imagino que isso é uma discussão bastante apropriada para a realidade do dia a dia de quem está na atenção primária então a minha ideia foi mais fazer essa provocação e chamar vocês para essa possibilidade da gente poder estudar mais esse tema discutir mais esse tema trazer mais esse tema para o aprofundamento para as vidas pessoais profissionais e para os nossos serviços então obrigado mais uma vez para a equipe também tá tá